Música Com o Campeonato Baiano de Futebol 2011, vamos dar início a um resgate dos arquivos do esporte na rede para ajudar a acelerar seu tempo, enquanto não termina o isolamento causado pelo coronavírus. Os destaques do Campeonato foram Nicão e Giovani pelo Vitória, Tressor Moreno e Rafael Gladiador pelo Bahia, o Vaquero Alisson, que ia para os treinos do Bahia de Feira a cavalo, e João Neto, que marcou o gol do título. A primeira partida do Campeonato Baiano de 2011, em Salvador, foi entre o Vitória e o Colo Colo, no estádio Manoel Barradas. O time ilhaense, comandado por Quintino Barbosa, surpreendeu o favorito Vitória, dentro de casa, e venceu com o gol de Alex. Música Ao final da partida, o Baiano pediu o pé no chão. Essa vitória, mas o Campeonato ainda é longo, apenas um jogo, a gente não pode também subir essa vitória para a cabeça, a gente tem que ter os pés no sonho e humildade, domingo já tem um jogo difícil, com o adversário bastante difícil, que é o Fluminense de Feira, procurar descansar o máximo que puder, para já domingo nós em busca de mais uma vitória e encaminhar desse campeonato. Viáfara, na época, ainda ídolo rubro negro e não assentou a garotada da base. É nossa obrigação para o Baiano, é nossa obrigação subir e voltar a seriado. Nós jogamos a gente que tem a casa no lugar, trabalhar, todo dia é mais, superar esse momento agora. Aqui em oito dias tem mais uma partida fracassa, a gente tem que ir a recuperar os três pontos. Barbozinha, na comemoração do resultado, pediu demissão do cargo de técnico através do esporte na rede. Mostramos o seguinte, mostramos que somos um time de rome, muitas vezes, super criticado, mas não é pela vitória, não é, esse aqui não é pela vitória não, se empatar, se perdesse, eu ia dizer a mesma coisa. Muitas vezes, a gente soube tudo que estava, tudo que estava, tudo que estava sendo armado para nós lá, subir caixinhas, um monte de coisa, futebol, só que é o seguinte, qualidade do meu profissional, de mim, ninguém pode falar, minha honestidade dentro de campo, ninguém pode falar, tá, ninguém pode falar, tá, pessoas, pessoas mal intencionadas no meu trabalho, o problema é o seguinte, mostrei, só que, para mim, me apoiado, tá, vocês sabem tudo que está acontecendo na qual é o bode, não precisa dizer nada. O que é o bode, 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 o Depois de estrear fora de casa com derrota para o Serrano por 2 a 1, o Bahia fez a sua primeira partida em Salvador contra o Feirense e venceu por 2 a 0 com gols de Camacho e Avni, mas não convenceu a torcida. Não, não tem mais tempo de trabalhar a tática, agora é só descansar, fazer um coletivo e ir para o jogo. Graças a Deus conseguimos essa vitória para dar uma linha. O experiente zagueiro Ney explicou o resultado contra o Feirense. Novo camisa 10 do Bahia, Zezinho, assistiu ao jogo e pediu paciência para a torcida. Tem trozar também, ficar a ritmo de jogo é bastante complicado, pegar um campo pesado como sobrou, então acho que a torcida tem que ser um pouquinho mais paciente. Acho que a segunda do jogo é sem falta de montagem, se não acontecer todo mundo viu por igual, mas o decorrer é só melhorar agora. Aplausos Faleço, tricolor descarado Faleço, seu juiz descarado, tricolor ladrão Faleço, seu juiz descarado, tricolor Faleço, seu juiz descarado, tricolorador A segunda partida do Vitória foi contra o Vitória da Conquista e o rubro negro da capital venceu por 2 a 0, com gols do capitão Alisson, marcando o seu primeiro pelo Vitória. Feliz pelo profissional que ele respeita, apesar de eu ter vindo do ar de rival, mas ele respeita o meu profissionalismo, ele sabe o quanto eu sou profissional, estou seguro do Vitória com a certeza, enquanto eu bicho essa camisa vou ser profissional estranho. E o segundo foi de Júnior Timbal. Realmente quando a gente suta forte, a gente perde a gente só acertar o gol, né? Aí deixa para o goleiro, se ele falhar é gol, se ele acertar é gol, mas graças a Deus, estou fazendo baile. A torcida do Bahia até que viu o gol de Rafael Gladiador na preliminar de Júnior, em que o Bahia empatou com o Flu de Feira, mas saiu pirada do Pituasso depois de ver a segunda derrota do time principal no Baiano, desta vez para o Flu de Feira, por 2 a 1. E aí E aí O Bahia saiu na frente com um gol de Camacho. O Flú de Feira conseguiu a virada com Sérgio. E Douglas. Ao final da partida, o goleiro Thiago. A gente deu uma caída mesmo, conseguimos criar algumas coisas até na metade do segundo tempo e depois no final também desandou um pouco mais. Tem que ter um pouco mais só de tranquilidade, de paciência, trabalhar um pouco mais a bola e as coisas podem e devem melhorar. E o zagueiro Tite comentaram o resultado. O mês de fevereiro começou com a expectativa do primeiro Bavi do ano. Antes do Bavi, o Caveirão Souza prometeu muito empenho para vencer o Clássico. Bom trabalho durante a semana. Espero que a gente possa sair de lá com bons resultados. Na verdade, eu estou bem melhor na minha parte física e na minha parte técnica. Logicamente não estou 100%, mas estou muito bem. O ritmo meu é que a gente ganha durante os jogos. Tenho certeza que esse jogo já vai estar bem melhor do que eu tive nos últimos jogos. Prometo muito a luta dentro de campo. Tenho certeza que a torcida vai ver que a gente vai lutar bastante e dar o máximo que a gente possa sair de lá com a vitória. Não, eu deixo favoritinhos para ele. A gente está trabalhando aqui tranquilo. Para chegar lá dentro de campo, a gente sabe que dentro de campo é muito favorito. O melhor time que fizer, que errar menos, vai ser vencedor. O primeiro Bavi veio. Antes de iniciar a partida, o cantor Tatal apresentou o novo reforço do Vitória. No meio é Geovane. NО2 VENZA Agora eu gosto aqui, porque eu vou comer agora, e sei que não vai começar. E o Vitão? Vitória venceu por 3 a 0 com o gol de Neto Baiano. Neto Baiano comemorou simulando uma pescaria na frente da torcida do Bahia e não aconteceu nada. O Bavia acabou normalmente. É o que sou... O Bavia 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 é o que sou... Não temos o terceiro gol do Vitória, que foi de Rildo... Passada a emoção do Bavia, o Bahia enfrentou e venceu o Camassari. O Bavia é o que sou... O Bavia é o que sou... Obrigado. Obrigado. Os gols foram de Souza. E Maranhão. Na rodada seguinte, o Vitória venceu o Atlético de Alagoinhas por 3 a 1. Antes de abrir o placar, o Vitória teve um gol de Esdras, mal anulado pela arbitragem. O primeiro gol da partida foi de Viáfara, em cobrança de pênalti. Em seguida, Neto Baiana perdeu dois gols de cara. O Atlético empatou com o Maurício Pantera. Música Atenção! O Vitória marcou o segundo com o Elton em uma bela cobrança de falta. Antes do Vitória marcar o terceiro, Rildo deu o velho mergulho e achou um pênalti. Viáfara foi para a cobrança e perdeu. No terceiro gol do Vitória, Neto Baiano recebeu um presentão do zagueiro Ronaldo. Chegou o segundo bavio do ano, desta vez em Pituaçu. O Vitória começou pressionando muito e terminou reclamando muito da arbitragem. Neste lance, o Vitória pediu o pênalti de Ramon. O primeiro gol do Bahia foi de Marconi. Neste lance, o Vitória pediu mais um pênalti. Já neste lance, quem pediu o pênalti foi o Bahia, em Helder. Para tumultuar mais ainda o Clássico, o Elton deu uma cabeçada em Jones Carioca e foi expulso. O segundo gol do Bahia foi de pênalti. Leo Fortunato derrubou o Marconi na área. Para marcar, a Aveni teve que cobrar duas vezes. Na primeira, tirou onda. Viáfara defendeu. Mas o juiz mandou voltar, alegando que o goleiro se adiantou antes da cobrança. A segunda bateu sério no ângulo. A primeira, tirou onda. O que é isso? No final da partida, a torcida gritou o Olé. Neto Baiano perdeu a cabeça e acertou Avani. Foi expulso e tentou levar um com ele. O que é isso? A diretoria do Vitória retou com a arbitragem. A diretoria do Vitória retou com a arbitragem. Após o tropeço no Clássico, o Vitória venceu o Bahia de Feira por 2 a 0. Antes de abrir o placar, o Vitória perdeu um pênalti com o goleiro Viarfa. Mas teve mais dois a seu favor, com Giovani e converteu os dois. O Vitória. E os dois a seu favor. Aplausos O mês de março começou com a entrevista do lateral esquerdo Avni, que tinha tido grande atuação no Bavi Logo no início do mês, o Bahia venceu em Pitanga Quando ainda estava 0x0, o Bahia teve um pênalti ao seu favor, sofrido por Tresson Moleno Rafael Gladiador desperdiçou a oportunidade O primeiro gol do Bahia foi de pênalti, depois da bola bater na mão do zagueiro do Ipitanga O Bahia venceu com gols de Ramon Aplausos 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 Tressor Mourinho fez uma bela jogada e quase marca. Tressor Mourinho fez uma bela jogada. 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 Gustavo diminuiu para Juazeirense. E Giovanni deu números sinais ao placar. Depois, o Bahia enfrentou o Serrano, vencendo por 1 a 0. A CIDADE NO BRASIL Bruno Paulo perdeu um gol de cara. A CIDADE NO BRASIL Com mais um gol de Rafael Gladiador, após uma bela assistência de Tressor Moreno. Música Foi a vez do Vitória vencer o Serrano por 2 a 1. Música O Serrano abriu o marcador com o gol de Rubens, em cobrança de pênalti, sofrido por ele mesmo. O Vitória empatou com o Nicão, em bela jogada. O segundo gol do Vitória, o da virada, foi de Welton. Mais um gol de Rafael e o Bahia venceu o Atlético de Alagoinhas também por 1 a 0. Música Contra o Bahia de Feira, os goleadores foram Jones, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E Robert, e o Bahia venceu por 3 a 0. A CIDADE NO BRASIL No mês de Abil, o Vitória venceu o Feirense por 4 a 1. Música O primeiro gol foi de Giovanni, em uma bela cobrança de falta. Música O segundo gol foi de Mineiro. Música A CIDADE NO BRASIL De pênalti, Nicão fez o terceiro. Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL Música E Nicão também fez o quarto, um golaço. Música 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 O Bahia venceu a vitória da conquista por 4 a 0. O primeiro gol foi de Maurício. O segundo gol foi de Souza. Após bela tabela com Camacho. O segundo gol foi de Souza. 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 Souza de cara para o gol. Souza. O segundo gol foi de 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 Souza. O Vitória empatou com o pênalti de Dani Moraes em Nino Paraíba. O segundo gol foi de Souza. 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 A seguir Performance intenção de COMQUisas Go Maduro Cidadão é acústada. O Bahia fez o gol do triunfo em uma cobrança de pênalti, sofrido por Maurício. Souza foi para a cobrança e marcou. E o Vitória foi para a final contra o Bahia de Feira. O primeiro gol da partida foi de Giovanni em uma bela cobrança de falta. E o Vitória foi para a final contra o Bahia de Feira. O Bahia de Feira chegou a empate no final do primeiro tempo. Após uma cobrança de escanteio, Alisson marcou. O Bahia de Feira A virada aconteceu no segundo tempo com o gol de João Neto. Um frango do goleiro Viafra por debaixo das pernas. Um frango do goleiro Viafra por debaixo das pernas. Bahia de Feira campeão 2011. Parabéns do goleiro Vio Tão. Parabéns do goleiro Vio Tão. Vai.